Muito bem, eu falei com o pai da Filipa, também falei com o assessor do pai da Yasmin e todos concordaram em fazer uma retratação pública. O Félix, vem cá, o Félix também. É, o Félix saiu daqui com a cabeça muito quente, mas hoje à noite com certeza nós vamos ter uma conversa. É, mas eu estou segura de que a imprensa vai fazer questão de entrevistar o Félix. É, além de dono da escola, ele é pai de uma das alunas envolvidas no escândalo. É. Vem cá, Adriano, e as ações da escola na bolsa, hein? É, despencaram hoje. Espero que elas voltem a subir com a retratação, não é mesmo? O problema é que eu não tenho ideia de quanto tempo levará até nós recuperarmos o prejuízo. Não, mesmo que demore, nós chegaremos lá, professor. É, o importante é permanecermos unidos. Pode contar conosco. É isso aí. É, mãe, galera? Com certeza. Com certeza. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, amigos, colegas. Vocês são demais. Eu não sei o que seria do múltipla escolha sem vocês. Múltipla escolha Ernesto Ribeiro, por favor. Alunos do múltipla escolha Ernesto Ribeiro, eu, Andréas Campadelli, presidente da Chapa Quente, consegui a pós-deliberação com a diretoria da escola que fosse instituído um tempo livre por dia para todos os alunos. Tempo livre, tempo livre. Por que eu vou querer um tempo livre? Ô, Andréas, para que serve esse tempo livre? Para que cada aluno use como quiser. Para ler, para estudar, para não fazer nada. Cada um de vocês vai poder utilizar o tempo da maneira que achar melhor. Para pensar, para criar. Além da extinção do informe, essa foi mais uma iniciativa da Chapa Quente, para que todos os alunos, vocês, tenham um colégio melhor. E aí, Domingos, o que você vai fazer com o seu tempo livre? Pensar numa maneira de me livrar desse idiota da Chapa Quente. Por que eu vou querer vir para a escola para ficar de bobeira? Isso aí não vai prestar, é. Olha aí, chefia. Tô indo nessa até amanhã, hein. Tô indo até, rapaz. Com certeza, com certeza. Fala, maninho. Paulão? Tô gostando de ver. Estudando em colégio bacana, namorando o Patricinha, que te enche de presente. Tô ficando orgulhoso, meu irmãozinho. O que você quer, meu? Eu sei que você vem aqui para andar com ponto sem nó, hein. Tô precisando de mais um dinheiro aí. Pô, sabe como é que é? A gente sai do inferno, mas o inferno sai da gente. Ninguém arruma emprego para quem saiu da prisão. Não, não tenho mais dinheiro, não, mano. Se eu tivesse dinheiro, eu não estaria trabalhando no quiosque. Não, você não tem. Mas a bonitinha que te deu esses presentes tem. Você não fica com a Débora? Gostosinha é ela. Que gostosinha o quê, mano? Ela é minha, hein, mano? Tá bom. Vou ficar longe, tá? Mas com uma condição. Você vai ter que me ajudar. Vamos arrumar um dinheiro em cima desses seus amigos riquinhos? Né? Mãe. Eu estava pensando naquela história de prestar uma obediagem para o meu pai. Eu acho que é legal, mas vamos esperar só mais um pouquinho. A gente nem tem certeza se ele morreu. Filho. Filho, desculpa, mas as buscas já se encerraram. Não seria melhor a gente aceitar o que aconteceu? Não, mãe. Eu acho melhor, não. Eu só vou aceitar que o meu pai morreu quando o corpo dele aparecer. Antes disso, não aceito, mãe. O advogado. Alô, Moacir? Alguma novidade? O quê? O que houve, mãe? Eu ligo em seguida para você. O advogado está me dizendo que não tem nada. Não tem nada no banco. Que as nossas contas estão zeradas. Zeradas? Mas como assim, mãe? Nós estamos... Nós estamos pobres. Nós estamos pobres, Gustavo. Nós estamos pobres, Gustavo.